Ela quer mamar no baile sem parar Ela quer sentar na pica devagar Ela vai sentar e depois vai mamar Ela vai mamar e depois ela vai sentar Eita porra, e vai mamando Que a boquinha tu vem deslizando Vai logo sua safada que minha pica tá entrando Eita porra, e manda, manda Oi, manda a pasca dela Mete, mete o pau na boca O pau na boca delas, caralho E vai mamando, vai mamando Vai mamando, vai mamando, vai mamando Vai mamando, vai mamando Vai logo sua safada que minha pica tá entrando Vai logo sua safada que minha pica tá entrando Eita porra, eita porra, eita porra Eita porra, ela quer mamar no baile sem parar Ela quer sentar na pica devagar Ela vai sentar e depois vai mamar Ela vai mamar e depois ela vai sentar Eita porra, e vai mamando Que a boquinha tu vem deslizando Vai logo sua safada que minha pica tá entrando Eita porra, e manda, manda Oi, manda a pasca dela Ela mete, mete o pau na boca O pau na boca delas, caralho E vai mamando, vai mamando Vai mamando, vai mamando, vai mamando Vai mamando, vai mamando Vai logo sua safada que minha pica tá entrando Vai logo sua safada que minha pica tá entrando